Foram quatro elementos, quatro elementos que adentraram o depósito e tentaram, tentaram lesar os outros atendidos. Nesses elementos que estão lá no hospital de Trisdela do Vale, que são feridos? Nós temos a informação, já que é firmada, já que é a informação de um elemento, um elemento já conhecido aí, de menor, conhecido pela infância aí do senhor, ele está lá. Tem policial militar ferido? Exatamente, policial ferido? Olha, a informação nós vamos confirmar ainda, na hora que chegou para a gente, o militar, nós sabemos precisar do Estado, mas ele estava no interior do Recife, e aí houve uma reação por parte de alguns, ele estava pelo meio, conseguiu atingir, e foi atingido também por um golpe de facão. Obrigado, atendente Coronel Everaldo, aqui, passando as informações ao livro.